O herói submarino em O Incrível Monstro do Polo Amarelo O estranho líquido amarelado é expelido por uma monstruosa e gigantesca criatura de um só olho. Veja, herói, alguma coisa está causando nesses desaparecimentos. Seja lá o que for, está colocando em perigo todos os atlantes. Vamos lá, rapaz. Talvez ele tenha visto o que causou essa confusão. E viu mesmo. Mostre o carinho pra gente, Denturro. Anjos enferruçados? Mas que coisa terrível é essa, herói? Eu não sei, meu rapaz. Mas como já disse, isso não é nada bom para atlantes. Com mil ostras. Parece que esse monstro não está com ideias muito amigas. É, acho que sim. Mas esse ácido solúvel é um poderoso recurso químico. É. E eu acho que apenas algumas potas disso poderá destruir a Atlântia. É verdade. E nós teremos que detê-lo de qualquer maneira. Herói, veja. Ele está parando. Vai cair. Fiquem parados, todos vocês. Ataque, inferiador. Ataque, inferiador. Parece que essa coisa vai prejudicar todas as coisas vivas daqui. Não, se eu puder impedir. Consegui. Segure-se, herói. Nós cuidamos dele. Vem até aqui, meu caro. Preciso de você agora. Parece o que é isso, minha gente. Essa coisa está mudando mais uma vez. Herói. Água, moço. Cuidado. Puxa, eu não entendo mais nada. Essa tinta neutralizou os efeitos do ácido amarelo. Viva, ele perdeu os seus poderes, hein? Pois ele agora vai ser só. Socorro. Oi, socorro. Ele perdeu os seus poderes, mas não o seu gênio. É melhor arranjar mais ajuda. Viva, ele perdeu os seus poderes. Segure, segure firme, meu rapaz. Mas o que eu faço com isso? Vá até lá, laça o monstro. Segure firme até que eu mande você largar. Isso talvez acalme você um pouco, amigo. Agora, meu jovem, pode puxar. Agora, vamos levar o nosso amigo, quando o ônibus passeio. Muito bem, dona Baleia. Andando. Isso mesmo. Agora, todos acalme. Agora, eu acho que o maior perigo já passou. E esta área está fora de perigo novamente. Certo? Peixe, o que é, filho? Uma estranha criatura marinha. Um peixe amarelo. Deuturso! Deuturso, volte aqui! Deuturso! Deuturso! E aí